Bom, todo mundo já tá cansado de saber que o Luffy ganhou um novo poder, o Gear 5 ou o modo Nika Isso daí eu não preciso falar muito porque vocês já sabem Porém eu resolvi fazer esses poderes aqui do Luffy no Minecraft Porém a vida não é fácil, eu chamei um amigo aqui, o Puck E a gente vai fazer uma batalha entre a Gomu Gomu no Mi e o maior rival do Luffy Que na minha opinião é o Doflamingo Então bom, ali atrás tem um dropper e um vai pegar a Gomu e o outro vai pegar a Ito Só que como eu falei galera, a vida não é fácil Então a gente vai ter que upar pelo menos até Maestria 60 Pra despertar a fruta e fazer uma mega batalha Mas antes de tudo, cadê o Puck? Puck... Dá like É o que? Dá like Tá, vai, cadê você? Dá like Ah, não, não tô falando com... Ah, meu Deus mano Ah, é sério isso mano, você já vai tomar porrada só por conta disso Dá like Você já vai tomar combão só por conta disso aqui Nossa, tá puxa Tá puxa Ó o cara, tá treinando Vai morrer de qualquer jeito Você acha que eu não tô treinando não? Morrer de qualquer jeito É meu patinho, meu patinho, meu patinho, meu patinho Meus filhos, pra que tudo isso? Beleza Tá, ó Então Puck Um vai ter aqui o negócio da Gomu e o outro da Ito Até tem um lado da Gomu e o lado da Ito Tá bom, tá bom Então, bom Antes de tudo Vira pirata aí Até porque somos piratas É Mano, eu sou da família Dráculi Então já vou pegar pilhagem Família Chino Nem sei o que é isso Nossa, já peguei pilhagem Peguei um olho E a minha raça A raça Ciborgue Eu odeio a raça Ciborgue, mano Peguei a Tritão Pode ir Nossa, horrível Então Você tá com um bigodão Bigodão safado aí, mano Mano, pra mim não tá aparecendo Mas eu devo estar com um bigodão dos deuses mesmo Olha isso aqui Você já ganhou um baú? Ah, beleza Pegou a Kaguin, Kaguin Nossa, você ainda veio a Kaguin Bom Eu posso ser o primeiro a pegar? Pode, pode Vai lá, vai lá Tá morrendo, então Um, dois, três Gomu, Gomu Tá ligado Aí é Tá ligado Ah, mano Cagado de morte Mano, eu sou o cara que atrai a Gomu, tá ligado? Cagado, cagado Eu sou o cara que atrai a Gomu, velho Posso pegar a minha agora? Ah, pode Claro que pode, pô Tá, tá Qual será que ele vai pegar? Será que ele vai pegar Ito? Será que ele vai pegar Ito? É, óbvio Será? Será, mano? Ó como eu tô bonitão agora Eita Toma, tá? Agora eu sou mais parecido com o Luffy Você quer que eu fique parecido com o Luffy? Tá, deixa eu ver Então pega esse passe de mágica aqui Adan E agora? Ah Toma, tá? Ó o Crazy Luffy aqui Só pra você ficar ligeiro, mano Meu Deus Esse cara tem... Ele é o Batman das skins Preparo pra tudo Ah, óbvio Tem que ter o preparo, mano Se você vai falar que não tem o preparo Então, mano A gente vai ter 10 minutos Pra ficar o mais forte possível E é isso Boa sorte aqui Desperta a fruta Ah, lembrando Só pode fazer a raid depois a... Acho que é mais 3 a 50, tá ligado? Ah, sim, sim Então, é Mais 3 a 50 Ah, tá bem isso Mano, você sabe que tem uma pilhagem aqui nessa aba? Então, eu tenho pilhagem, cara Pra farmar vai ser muito rápido Olha isso, olha isso Meu Deus GG Izzy, tá ligado? Mano, não tem como Fala, desculpa Pode... Eu já tô furioso aqui Já tô... Não, não, você pode desistir Você pode fazer o que você quiser Mas você não vai ganhar Você é um protagonista, mano Eu sou brasileiro e não desisto nunca Ah, beleza, mano Não vai adiantar de nada Você vai tomar um pau pro chapéu de palha, filho Mano Não vai ter como Ainda mais Se eu despertar a Nika Rapaz Tu não vai aguentar, mano Tu não vai aguentar, mano Calma Calma que... Não, não Não vou nem falar nada, mano Ah, não tem o que falar O bom é que tem uma vila NPC Mano, você sabia que nas addon As vilhas NPCs Normalmente, algumas vilas Vem... É... O portal do The End? Sério? Uhum Dá pra fazer um speedrun, talvez Eu não soube, não, mano É Na addon normalmente vem isso Mas, bom Eu não quero zerar o Minecraft Hoje eu só quero ter seu cacetinho otário Chamado Puck, né, mano Ah, mas que porcaria aquela Aí, ó Tá vendo? Tá vendo como esse cara é, rapaziada? Não dá, mano Você vai conversar com uma pessoa dessa, mano O cara é todo... Você vai lutar Você vai lutar com o cara da fruta do deboche Todo estranho Do Flamingo não é debochado Não sei de onde você tirou Que o Do Flamingo é debochado Burrão Bom... Ele é mal Eu não falei que... Tá, mas eu não falei que a fruta Ia ser do Flamingo, né? É que eu criei uma nova fruta Ah, a Bobo Bobo Nomi, né? É o nome... A Bobo Bobo Nomi, né? Só fruta aí, pai Sinto o Nomi Mano, eu já tô com maestria 5 Tudo bem que é uma grande bosta, né? Mas, em um minuto Maestria 5 é porque, bom O pai é diferenciado Ah, falando nisso... Maestria 5? Falando nisso, eu vou mostrar pra vocês ainda Não mostrei aqui um pouco dos poderes da Gomu Vamos ativar aqui Eu não tenho muito poder Talvez eu vou ter... É, eu vou ter... Qual? Qual eu tenho? Eu vou ter a Gomu Gomu Stamp, Machine, Bazuca Não tem a Gomu Gomu No? Ah, tem assim, tem assim, tem assim Ó, se liga, ó Ó, Gomu Gomu No Piston Toma Toma, tá? Ó, qual é essa daqui? Qual é essa daqui? Essa daqui é a Gomu Gomu Stamp Então essa daqui eu vou dar aquele chutão Essa daqui é a Machine Então eu vou encher esse otário de soco E esse aqui é a minha favorita, ó Gomu Gomu No Bazuca Ih, rapaz Bom, enquanto você se diverte aí com a sua fruta Eu tô upando a minha Ah, cara Porque, bom Eu sou o Luffy, né? O Luffy é o cara mais alegre do mundo Entendeu? Aí, você quer ser mal-humorado Quer ficar aí triste na sua Então, o que acontece? Você vai ver a Bobo Bobo No Mi, filho Ah, Bobo No Mi Você tá no cacete Aí você acorda, né? Haki do Conquistador, na verdade, tá? O Haki do Conquistador Qual Haki, meu mano? Bom Responde essa daí pra nós Ah, tá É o Haki do Rei Ah, tá Ah, entendi então Entendi então Você vê, esse cara é um gênio, rapaziada Esse cara não sabe nem qual é o Haki do Rei, mano O Bobo Bobo No Mi tá fazendo efeito É, o cara fala que vai ganhar de mim E não sabe nem o que é o Haki do Rei, mano Esse daí é o cara que tá me desafiando, tá ligado? Bom, Paulo Todo mundo sabe que o motivo vai ser o mesmo Aqui nem no anime O Luffy vai descer o cacete no Doflamingo, tá ligado? Não tem como, mano Pô, eu sou chapéu de palha Bungiwara Não pega Vai com calma que aqui não é um anime Não é um anime? É, vai com calma É Mas você perder vai ser uma bela animação, hein? Hoje eu tô poucas Poucas? Poucas ideias Mano, rapaziada, né Tá gravando esse vídeo 4 horas da manhã, mano 4 horas da manhã eu fico o dobro mais de doido, tá ligado? Não sei porquê, mano Quanto mais madrugada, mais doido eu fico, né? Caramba Mas eu tô full power, tá ligado? Eu tô pressentindo o perigo Não, perigo e o caos não Vindo de você não Meu Deus, mano Vindo de você, eu perigo e o caos eu não sinto, não Na minha opinião, você tá muito... Você tá aí se achando muito, mano Caraca, eu já tô quase pegando a maestria 50, tá ligado? A maestria 50, você sabe que... Ah, nossa Eu já tô com a maestria 60, mano Mentiroso, mentiroso Oxi Tu tem pilhagem 47 mil, né? Pilhagem 47 mil? Eu tô com pilhagem 3 aqui, Zé Não, tá bom Eu tô com pilhagem 5 aqui, tá? 5? Sim, o nome disso Existe? É, o nome disso daí é game mode, né? Não, o nome disso é ruxar forte, mano É, ruxar forte É, você não vai ver mais o Paulo Bobinho aqui e perder pra você, cara É, eu vou ver o Paulo Bobão que vai perder pra mim de qualquer jeito Cara, pode passar o tempo que for, mano A história nunca muda, tá ligado? E a gente só tem 4 minutos, mano E tipo, 4 minutos vai ser o suficiente pra eu farmar em tudo que eu quero Ah, é sério, Reining Ah, é sério, mano Pô, velho Cara, talvez eu vou ter que fazer... 4 minutos não é nada Talvez eu vou ter que fazer algo, mano Sem querer eu bati em um Reining, mano E o Reining é chato pra bosta, velho Ixi, também sabe qual vai ser o... Tá, eu vou ter que ativar minha gear Minha gear Tô boa Ativei a gear 2 Galera, eu tava editando aqui o vídeo E eu falei uma coisa que me deu muita agonia Eu falei gear 2 Olha aqui Tá, eu vou ter que ativar minha gear Minha gear Tô boa Ativei a gear 2 Galera, mano Eu tentei falar gear 4 Só que eu vi que não era gear 4 É, eu falei e tentei falar gear 4 de novo E depois falei gear 2 Porque bater alguma coisa na minha cabeça Eu sou muito doido Tipo, muito retornado mental E falei isso, tá ligado Mas, galera Eu sei, tá Não é gear 2 Não me julguem Me deu agonia Eu sei que vai dar agonia pra vocês Eu sei que é gear 2 Tá ligado Gear 2 E aqui no Brasil Segunda marcha Não é gear 2 Mano, eu sou muito burro Muito burro Minha gear... Olha lá, olha lá Boa Ativei a gear 2 Meu Deus do céu É Reining Meu Deus do céu Que agonia É Reining Tu não vai pegar não, mano Foi uma Reining Tá, 50 de maestria Cheguei a 50 agora 50? 50 Bom, eu tô lutando contra a Reining, mano Eu não sei se isso daí Já? Óbvio Eu vou tentar fazer algo Porque pra eu liberar a minha forma Eu preciso do Haki, tá ligado? Meu Deus, meu Deus O bom é que isso daqui Tá parecendo uma pista, mano Tá ligado? Porque eu não sei se você sabe Mas o Reining treinou o Luffy, mano Hum, eu não sabia não Então, antes do time skip Quem treina o Luffy é o Reining, mano Ah, bom saber agora, mano Então Pô, eu tô com o inventário cheio de... Nossa Cara, deixa eu ver se eu tenho bagulho Mano, eu tenho que ver se eu vou conseguir fazer esse meu negócio É Reining, achei fácil Nossa, você tá vendo como você é, mano? Tá vendo só? Humilhando o cara, mano De todas as formas do mundo, velho Nossa, o cara mó desumilde, velho Tá, liberei É o cara humilhando o Reining e passando fome, legal Liberei Paulo Isso foi mal, mano Você não vai chegar no nível de first character Diga, diga Você não vai chegar no nível de first character Ah, eu quero ver, não É o quê? Quero ver, não Você quer que eu fale como eu tô? Não, fala aí, fala aí Dá um spoiler Gear 4 Ah O quê? É, realmente eu tô... Eu deduzi que você tá apelando mesmo, cara Vai, tem calma Não, de reforma, mano Cadê o Reining agora? Não, não, não Vem cá, seu boção Nossa, o Reining agora tá tomando um cacete, mano Não dá nem graça não tá contra o Reining Não tá contra o Reining, tá muito fácil, velho Não tá contra o Reining, tá muito fácil, deixa eu ver Dezesseis Mano, eu já tô fazendo aqui outra coisa Mano, eu falo que você não vai pegar nem a pau Tá, aqui do armamento eu quero ver eu não pegar Ah, você ainda tá ruxando no armamento? Aqui do armamento já Quanto que é o da observação? Já acabei de fazer o da observação Se pá, eu vou fazer o da observação E do armamento avançado E já vou ruxar na minha raid, mano Meu Deus, mano É, pra despertar a minha fruta Como? Ruxando, né, pai? E aqui é o rei do rush, mano Tá 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 o quê? Tá preparado pra perder, né? É isso que você tá querendo dizer Não, tô preparadíssimo pra te ganhar Ô, mano Piada dessas horas, velho Não, não 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 Tá complicado, mano Tá complicado Claro que tá complicado O adversário sou eu Tá complicado saber que eu vou ganhar de você, mano E aí A gente fica pensando mil coisas, né Vai nessa, viu Qual é? Deixa eu fazer aqui Chegação avançado GG Cara, quantos minutos aí? Porque eu acho que... Mano, falta um minuto e meio, tá ligado? Ah, tá safe Não, tá muito safe, tá ligado? Cara, agora... Agora de menos Agora eu vou fazer a... A rage, mano Agora a parada vai ficar... Tensa Tá Agora a parada vai ficar muito Mano, agora eu vou ter que fazer a rage A rage é muito complicadinha Deixa eu ver 20 de damage É esse mesmo Tá, partiu Meu Deus, meu Deus Agora eu vou ter que lutar contra o Katakuri O Katakuri só tem apenas 20 mil de vida, mano Calma Tá, deixa eu ver o negócio aqui Ah, e é sério que eu fiz a maior burrada da minha vida O quê? Eu fiz o hack do armamento avançado Sem ter o... Sem ter o outro Nossa, agora o Katakuri aqui Calma Aí, mano Ah, não Agora eu azedei na mandioca, mano Aí você azedeu Não, agora eu azedei demais, mano Pior que o Katakuri vai ficar correndo atrás de mim, velho Vamos, vamos, Raiden Vamos, Raiden Eu tenho que te matar antes do Katakuri chegar, mano Se o Katakuri chegar, eu vou de boa noite Ah, o Katakuri chegou, mano Calma Calma, Raiden Vai, Raiden Ai, pelo amor de Deus, Katakuri Sai de mim, mano Sai de mim, Katakuri Sai de mim, Katakuri Calma Mano, socorro Paulo, me ajuda Eu tô com o vídeo de vida Ai Na real Calma Mano Mano Cara, eu tô concentradíssimo Agora eu vou ter que ser muito inteligente, velho Beleza Agora eu vou ter que ser muito inteligente Tipo, muito, muito, muito inteligente Tipo, muito Ao extremo de inteligente E rápido Cara, desculpa Relotando, velho Tô vendo você relotando com ele Pra com uma ova, mano Beleza Tá, agora o Katakuri não pega Agora o Katakuri não pega Tá, cheiro, lobe Cara, você acredita que eu fui... É É Aqueci de pegar o nome da Raid, mano Eu derrotei o Katakuri, mano Já? Sim, agora provavelmente eu já vou despertar minha fruta Tá, Raid start Eu vou esperar também o meu haki subir Tá, vou despertar minha fruta agora nesse exato momento Antes de tudo Meu Deus Só pra conferir aqui Meu Deus O quê? Tem que estar no 60 Aí, mais 3 é 60 Cara, agora é a hora de... De ver se eu realmente vou conseguir despertar, mano Cara, de XP você tá com quanto, velho? Eu tô com... Como que eu posso falar? Eu tô level 21 XP XP eu tô com 6.500 Bom, tá, eu não entendi Mas é isso, mano Vamos ver se... Eu também não entendi muita pergunta Vamos ver se minha fruta despertou Mano, tu não pega nem a pau, Paulo Tu não pega nem a pau Meu Deus Tu não pega nem a pau Porque o pai tá de nica, velho Cara, eu imagino já Não é possível, mano O pai tá muito forte Eu nem comecei minha Raid ainda Eu sou muito burro Nossa Paulo, eu vou te dar um tempo só pra você pegar e fazer sua Raid Porque, mano Eu tô muito poderoso, tá ligado? Tipo... Bom, você não vai pegar, tá ligado? Cara, você tá perto? Eu vou usar minha gaiola aqui Cara Não, não tô perto E sua gaiola não vai me matar Então pode ficar bem tranquilo Então eu vou usar a gaiola aqui Você quer que eu faça sua Raid pra você? Cara, se você puder me ajudar, sinceramente Vai pro spawn, vai pro spawn, vai pro spawn Tô no spawn, tô no spawn Ah, eu não posso fazer a Raid Você que tem que matar Tá bom, vou te ensinar a fazer a Raid Abre a gaiola Tá, abri a gaiola Tá aqui já na gaiola Ele tá dentro da gaiola Não, agora você burrou, hein, mano Por quê? Você colocava a Raid na ponta da gaiola Ele ia tomar insta-kill, velho Fecha a gaiola Mas eu já iniciei... É, fecha a gaiola, fecha a gaiola Fecha a gaiola Ele vai quase morrer, provavelmente Tá, é só eu acionar de novo a gaiola, né? É, fecha a gaiola, fecha a gaiola Ele morreu? Fechei Quanto de vida ele dá, o Katakuri? Cara, ele tá me dando bastante vida Nossa, o Katakuri é esse daqui, mano Você não tirou nada de vida do Katakuri, mano Eu sei Então, esses soldadinhos aqui, mano Tá Mano, só matar ele Mano, eu matei ele Não, não matei não Não matei não Matou? Não, não matei não Tá, tá, vai pra longe Eu tô quase morrendo Tá, vai pra longe Vai pra longe Vou deixar o Katakuri com pouca vida Beleza, por que você me prendeu, cara? Eu te prendi? Sim Prendi não Tá bom, tá bom Eu vou tentar ativar minha gaiola Cuidado, cuidado Vou botar dentro Vou botar dentro Vou botar dentro Vou botar dentro Pode ativar daí Ativa daí Ativa daí Ativei Ativei Vai Deixa eu trazer ele pra perto da barreira Dois mil anos depois Bom, Puc, eu te dei muito tempo Se tu falar que não matou o Katakuri agora, velho Vou falar que tu é muito lerdo Matei, matei Ah, bom, não tem como você ser meu rival assim, não Beleza Peguei as manhas da minha fruta e já era Tá, mas eu não consegui muito não Mas é isso Deixa eu ver qual é esse poder aqui Ah, Fire Punch, esse aqui Você tá com quantos de maestria? 90 Ah, eu tô com 100 Vamos lotar então? Bora, bora Sem espada, só poder Deixa eu só ativar meu haki Vai Nice É, vai Pronto, o haki é ativado Quando você quiser Ah, mas eu não gasto haki Vai Um, dois, três E valendo Você abriu a gaiola Toma Fecha a gaiola aí Eu não Por que você soltou um clone seu? Sei lá, mano Nunca se sabe Beleza As garras do meu eu posso usar? Mano, pode Ela serve como tipo uma espada, mano Tá bom, pode Só que eu sei que se eu chegar muito perto de você, mano Tá aí Ó lá É Tá aí, usa a gaiola Não vou fechar a gaiola Usa a gaiola Tá, vem aqui Vem aqui atrás de mim, ó Vem cá Mano, você quer que eu acabe com essa luta fácil ou que tem graça? Vem cá Não, não Eu sei que você não consegue ganhar tão fácil em mim Sei o que? Ah, 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 ah Que dano me churum E aí? O que você falou aí? Aí apelou O que você falou aí? Eu falei que O que você falou aí? Aconteceu que eu apertei uma tecla errada aqui sem querer sair do jogo Você não viu, não, mano? Você não viu? É, mano Não tem como você ser meu adversário, mano Foi mal Não tem como Claro que tem, mano Não tem como Não tem como Não tem como Você só levou um pisão na cara, tá ligado? Eu nem usei aqui, ó Poderia ter É azar É azar de principiante Tá, eu vou mostrar os poderes primeiramente Esse daqui segura você Que nem ele fez na luta contra o Kaido Olha aqui, ó Fica paradinho Eu te seguro e jogo você Mas ele também serve como soco Que ele dá 40 de dano Se liga, acho que você vai tomar hit aqui, ó Então, é Dá 40 de dano Tem esse daqui que é o Fire Punch Que ele gira e dá um soquinho E, tipo, eu posso espamar, tá ligado? Olha aqui Eu posso ficar espamando esse ataque E tem esse daqui que é o mais forte Que eu fico gigante e dou um pisão É Aí não tem como Não tem o que fazer mesmo Bom, a gente só comprovou Que o Doflamingo não tocaria o Luffy Nika E aí Se inscreva no canal.